Agora olha só, mais bronca, viu? Postes danificados que estão tortos também oferecem risco para moradores de bairros aqui de Goiânia. Confira agora na reportagem dele, que trabalha pra caramba, Elia Júnior. Na rua Claro Godói, na Cidade Jardim, um grande risco de acidentes. E olha essa afiação aqui no meio da rua. Olha o tanto que tá abaixo. O pessoal colocou sacola aqui, ó. Aqui, você tem ideia, não passa caminhão, não passa ônibus. Olha a situação disso aqui. Pelas imagens, é possível ver que os fios estão baixos também onde fica a calçada, colocando em risco os moradores do bairro. Até o piso ficou danificado por causa do poste. A calçada já começou a quebrar, ó. Ele entortou e a calçada começou a arrebentar. Ele já tá bem torto, os fios já estão expostos no chão. Olha aí, o pessoal acabou de passar aqui, ó. Encostou no fio. Olha o perigo disso aqui. Motoqueiro passando. Olha o perigo disso aqui. Se ele cair, ele vai arrebentar esses fios de energia aqui, ó. Aqueles de lá. Do Parque Santa Rita, recebemos imagens que mostram um poste inclinado na rua Doutor Tears. Tanto na base quanto na parte superior, os sinais de comprometimento são visíveis. E por falar em comprometimento, olha como está este outro poste, que fica ao lado de um grande espaço público na Vila Fim Social. Além do campo de futebol, pelo local passam os ônibus do transporte coletivo e outros veículos. A grande preocupação é que o poste fica num lugar muito movimentado, principalmente nos finais de semana. Daniela, você chamou o Jornal do Meio Dia porque desse jeito não dá. Não, não dá. Porque final de semana é que é muita criança, tem idoso que passa aqui, tem criança que estuda ali na esquina ali. Me falaram que foi o caminhão que passou aqui, bateu e fugiu, né? E eu estou preocupada que é muita gente que passa aqui. O poste é asfiação também, que é muito perigoso também, né? Muito perigo. Solução já? Já, agora. Muito perigoso mesmo. Olha, a gente entrou em contato com a Equatorial Goiás, que esclareceu que vai encaminhar equipes aos locais para verificar os casos dos postes mencionados e programar a substituição deles. Na cidade de Jardim, o poste já foi substituído. E a gente conta com a sua participação, mandando para a gente, para mostrar se foi resolvido, se não, tá? A gente fica atento a tudo que está acontecendo. Tchau, tchau.